Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje, o domingo aqui, na minha cidade, tá bem nublado, gente. Não tá aquele sol maravilhoso que teve ontem, não, tá? Totalmente diferente do dia hoje. Bem nublado mesmo. Mas tá bom, né? Tá fresco. Que a gente sabe que tá na época, quem é nordestino sabe que a nossa época de inverno é justamente daqui pra frente. Até mês de julho, por aí assim, um pouquinho de agosto ainda chove e depois chegou o verão. Então, tá na época da chuva, mas como aqui tanto faz chover como de repente o sol abre, né? Posso ser que daqui a alguns minutos ou algumas horas o sol apareça. Mas no momento está bem nublado. Mas vamos lá ao nosso trabalho de hoje, pessoal. Vamos à nossa resenha, nosso comentário ou fofoca, como queiram chamar, tá bom? Eu vou falar, gente, do canal da Pathy, do canal Clarear. É a filha da Dona Rúbia mais nova. Todo mundo conhece, com certeza. Assisti um vídeo onde a Pathy estava mostrando que estava indo com o marido, né? Apresentar o filho à igreja, a Deus, né? Estava na igreja apresentando o filho ao nosso Senhor, ao nosso Pai Celestial, independente de religião. Eu acho que o Deus é um só, tá? E achei muito bonito, né? Lógico, tem mais é que apresentar mesmo, tem mais é que consagrar seu filho ao Senhor, né? Que ele receba todas as bênçãos e proteção do nosso Pai Celestial. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Agora, eu não vou ser hipócrita, tá? De achar que esta atitude que o seu marido tomou é linda e maravilhosa e que Deus está se agradando perfeitamente. Não, não está, tá? Porque ele não tem só seu filho de filho. Você sabe muito bem disso. Ele tem mais dois filhos que ele está nem aí para nenhum deles. E não deixam de ser filhos porque ele não liga, porque ele não dá atenção, porque ele não está nem aí para cá. Nenhum filho, né? Todo mundo sabe que a filha dele, a única filha que ele tem, por sinal, porque ele não tem outra filha, o outro menino que ele tem, o outro filho que ele tem é um menino, um homem deve ser já, um rapaz, não sei a idade, mas é do sexo masculino. Então, ele só tem a Chiara de filha e ele não está nem aí para ela. Inclusive, disse até para a mãe, quando a mãe pediu ajuda, que a mãe sentasse no sofá e esperasse a morte da filha chegar. Então, você acha que isso é o quê? É ser um pai, é ser abençoado por Deus, aí vai a igreja se fazendo de santo, de inocente, como ele tem muitos que são frequentadores de igreja, que pensam que indo para a igreja, eles estão tendo a salvação, estão salvos porque estão frequentando a igreja. Isso aí, para mim, simplesmente são frequentadores de igreja, mas não são evangélicos, coisa nenhuma. Quem é evangélico não age da forma que ele age, nem com estranho, quanto mais com a filha. E não adianta vir aqui dizer que é mentira e que a gente sabe que é verdade. Os adoradores da pátria e dele pensam o que pensaram, mas a minha opinião é essa. Para mim, eu achei uma hipocrisia o que ele fez. Acham que o casal, acham, os dois têm certeza, eu acho, nem sei falar mais se eles acham ou se eles têm certeza, mas acham que eles têm certeza da salvação, porque eles estão frequentando a igreja, eles têm certeza que o casamento deles vai dar certo, vai de ventre e poupa porque eles estão indo para a igreja. Gente, não é isso que vai salvar ninguém, não é isso que vai salvar casamento nenhum, não. O que salva casamento chama-se respeito, amor, carinho, dedicação, confiança, cumplicidade e por aí vai, tá? Independente de religião. Claro que se você tem uma religião e você anda pelos preceitos religiosos, lógico que você está indo pelo caminho certo. Agora, querer aparecer, mostrar um valor que não tem, que é o que eu acho, que ele não tem valor nenhum, como pai, como pai, ele é péssimo. Inclusive, você própria disse antes de engravidar dele que ele era um péssimo pai, um excelente marido, um péssimo pai, mas mesmo assim, né, você quis ter um filho dele na época que você estava em São Paulo, você disse que não tinha culpa, inclusive fez live, não sei, não me lembro se era live ou se era vídeo, chorando, dizendo que as pessoas estavam lhe culpando pelo pouco caso que ele fazia com a filha e com outro filho, mas que você não tinha culpa disso. Você pode até não ter culpa, padre, mas quando a gente quer, a gente contribui de uma forma ou de outra. Não custava nada você dar uma força, tá? Em favor dos filhos, não é em favor da mãe dos filhos, porque a mãe dos filhos dele passaram pela vida dele, não tem mais nada a ver, então não tem por que estar com esse mimimi, com esse ciúmezinho beixa, com essa insegurança idiota, tá entendendo que você e muitas mulheres que casam com um homem que já tem um passado, que já tem filho de outro relacionamento, tem, entendeu? Se você não quer dividir seu marido com outros filhos, outra mulher, não, case com um homem que já tem um passado, que já foi casado, já tem filhos, tá? Tem pessoas que não querem, entendeu? Tem mulheres que dizem, não, eu não quero um homem que já tenha filho, eu não aceito, e ela está certa, é melhor não querer do que depois casar e ficar tirando onda e ficar apoiando o mal feito do marido que achando que ele está certo, porque você tem condições financeiras para criar suas filhas sem precisar de um tostão do seu marido, mas você só tem essa condição por causa do YouTube, porque se não fosse o YouTube, se você vivesse aquela vidinha que você levava com a sua mãe naquele casebre, que sua mãe teve que dividir com madeira, com madeirito, se eu não me engano, para poder fazer um quartinho para você vir de Cabo Frio com as suas filhas, você com certeza tem entrado na justiça para requerer o direito das suas filhas, sim, porque onde é que você ia trabalhar? Você nem a faculdade terminou, onde é que você ia trabalhar? Agora, teve a sorte de abrir o canal e se dá bem, junto com a sua mãe, está ganhando muito dinheiro, aí sim, abre a boca e diz, crio minhas filhas sozinhas sem precisar de pensão de marido, assim é fácil, minha filha, mas não é todo mundo que teve a sorte que você tem não, está de abrir canal e dar certo e ganhar rios de dinheiro como você está ganhando ou não, e você pode comprar o que você quiser, sustenta as suas filhas sem precisar de um real dos pais das suas filhas, mas não quer dizer com isso que todas as mulheres têm a mesma sorte e a mesma condição de você, está certo? Eu falei sobre a Fran Adorno na época que o marido dela faleceu, que disseram que ela não dava a mínima para o filho, mas acontece que esse filho que ele teve, o marido da Fran Adorno, ele tinha 17 anos, então não procurou o filho antes porque não quis, mas no caso do seu marido é diferente, ele viveu um tempo com a mãe da Kiara e nunca, nunca foi pai, e você nem mexeu um dedinho para ajudar, você mexeu, muito pelo contrário, eu acho que você faz até de propósito certas coisas para que a Kiara sofra e para que a Kiara tenha mais raiva do pai ainda e para que o seu marido se afaste cada vez mais da filha, mas uma coisa eu lhe digo, viu? A lei do retorno, quando vem gente, vocês não queiram saber, não é praga, é a lei do retorno, é bíblico, existe e ninguém escapa dela, mas quando eu digo ninguém, ninguém, não adianta se esconder atrás da igreja não, tá? Esse negócio de mostrar que está na igreja, nós não perdemos um, não deixamos mais de ir na igreja, não perdemos um culto da igreja, todos os cultos nós estamos lá, você acha que isso é o quê? Isso aí vai fazer o quê na sua vida? Se não for de coração aberto, se você não andar pelos preceitos religiosos, se você não andar pelo caminho correto, você acha que está correto isso aí que seu marido está fazendo com os outros filhos? Você acha que a resposta que ele deu pra mãe daqui era uma resposta que toda mãe deveria ouvir? E que ele vai ser o quê? Abençoado por isso? É isso? Então, minha filha, te liga, não se coça só pra tu não, tá? Porque um dia a conta chega e quando chega o preço é bem alto. Você abriu muitos vídeos chorando dizendo que não tinha culpa do seu atual marido ser péssimo pai, você mesmo foi quem falou. E não precisava nem você falar, porque a gente sabe que ele é. Está sendo bonzinho com o seu filho, mostrando muito amor e muito carinho, porque você está com ele, sustentando ele, bancando ele. Eu quero ver no dia que você não puder mais fazer isso, se ele vai continuar sendo esse paizão aí que ele está querendo mostrar aí pra todo mundo que é para o seu filho. Te liga, tá? Te liga, porque se tudo que ele estivesse fazendo com o seu filho fosse sincero, seria muito bom, mas não é. É enquanto convém a ele. Quando deixar de... Quando você não for mais conveniente a ele, aí você vai ver quem realmente ele é como pai, mas você sabe. Ou você pensa que ele só faz com a Kiara, não pode fazer com o seu filho porque seu filho é diferente. Diferente por quê? Porque seu filho é diferente da Kiara e do outro filho dele. Me diga aí, é diferente agora porque você está com ele morando. Mas se aquela separação fake que vocês fizeram ali de palhaçada fosse real, aí você ia ver. Só não ia ser pior porque você ganha muito dinheiro, então independente dele dar ou não, você ia viver. Muito bem, obrigada. Mas eu quero ver você viver sem o dinheiro do YouTube. Se você ia viver da forma que você vive. Ostentando e sustentando ele da forma que você sustenta. Porque não adianta eu vir dizer aqui que é mentira, que ele trabalha. Eu sei que ele trabalha, mas o que ele ganha, minha filha, ele não dá nem pra pagar a conta de algo e luz da sua casa e da internet. Disso eu tenho certeza. Até porque ele não tem nem estudo pra ter um emprego bom. Viu? Eu sei, muito bem. As pessoas que se formam, que fazem faculdade, que ralam anos e anos pra se formar, não conseguem? Certos empregos bons aí que a gente vê, as pessoas formadas tendo que ir pra um emprego mais inferior porque não conseguem. Por que é que seu marido seria diferente? Ficar dos lindos olhos dele? Deus não quer saber de lindos olhos, não. Deus quer saber de um bom coração, Deus quer saber de uma boa alma, Deus quer saber de boas ações. E não é com palavras não, tá? É com atitudes. Não é indo pra igreja toda hora que você acha que tá agradando a Deus, que tá fazendo a coisa certa e que seu marido e vocês estão salvos, não. Mande ele cuidar dos outros dois filhos que ele tem. Dá atenção, dá assistência, que ele não só tem um filho, não. Seu filho não é filho único, não. E você sabe muito bem disso. Porque quando você casou com ele, ele já tinha esses dois filhos, tá? Agora, se o pai das suas filhas não chegam junto porque você não quer, é o que o mesmo ele não quer e você não tá nem aí pra o pai das suas filhas, o problema é seu. Você tem dinheiro pra sustentar suas filhas sem precisar de um real, como você mesmo já falou, se orgulhando bastante disso. Mas você tem que saber que não é toda pessoa que tem a sorte que você teve aqui na plataforma, não, tá? Tem muita gente que tem que ir lá, acordar de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pra pegar duas, três condições pra ir trabalhar e ganhar um salário mínimo no final do mês. Então, precisa sim, fez o filho, tem obrigação sim, independente da classe social ou não, tá? Filho não só é feito por um não, nem só pelo pai, nem só pela mãe. Filho é feito com o pai e com a mãe juntos, ninguém faz filho sozinho, tá bom? Então, a obrigação também é conjunta dos dois. Agora, se você, como tem muito dinheiro, dispensa a ajuda do seu ex-marido, como eu já falei, o problema é seu. Você teve sorte na vida, mas não pense que todo mundo é igual, tá? Tem muita gente aí ralando pra ganhar um salário mínimo, pra tentar sobreviver. Então, você devia ter mais empatia pela mãe dos outros filhos do seu marido e por outras mulheres que passam a mesma coisa que ela passa. E não pense que as coisas ruins só acontecem com os outros, não, tá? Por isso que a gente deve ter empatia, por isso que a gente deve ajudar, por isso que a gente deve se solidarizar com o sofrimento, tá? E com a infelicidade, muitas vezes, de muitas mães que têm seus filhos envolvidos em certas coisas ilícitas aí, não foi porque ela quis, nem porque ela mandou, não. É porque aconteceu. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o poder de proteger os filhos dentro de uma bolha para que nada de mal aconteça pra eles. Queríamos nós ter esse poder. Mas só quem tem esse poder de proteger é Deus, tá? Aí não pense que porque suas filhas vivem aí quietinhas no cantinho delas dentro de casa, que amanhã ou depois suas filhas não podem fazer alguma coisa, não que eu deseje de forma nenhuma. Quero mais que elas sejam felizes e abençoadas, que elas não têm culpa de nada, tá? Que Deus proteja muito elas, tanto suas filhas como seu filho também, que ele também é um inocente, não tem culpa de nada, não tem que pagar pelos erros dos pais. Mas não vou ser hipócrita aqui de dizer que seu marido está no caminho certo e que aquela cena que ele estava lá consagrando seu filho a Deus, ele está salvo. E os outros filhos? Ele consagrou como? Abandonando? Entregando a própria sorte? Como se nada dele fosse? Será que Deus se agrada disso? Ele já falou isso aí, você também é o pastor da igreja de vocês, ele conhece a história de vocês? Será? Duvido muito. Então é isso, gente, eu tinha que falar porque eu fiquei engasgada quando eu vi aquela cena, sabe que aquele ali pra mim é tudo um teatro. Teatro total. Pronto, a minha opinião é essa, porque eu não me estender muito pra ouvir, não ficar mais longo. Espero que vocês tenham gostado e vocês deixem aí as suas opiniões, mesmo que esteja o contrário a minha, não tem problema. Agora, aviso aí aos gados da pata e não entre no meu canal, nos meus comentários, com falta de respeito à agressividade, porque serão bloqueados com sucesso, tá? Dei a minha opinião, não faltei com respeito aqui a ninguém. Então, quem entrar com falta de respeito e com agressividade serão bloqueados com sucesso, mas quem não entrar, entrar na paz, na paz será recebido, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.